Um mototaxista de 50 anos foi assassinado nas primeiras horas dessa sexta-feira no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada no bairro Veneza 2, em Ipatinga. O responsável pela ação continua sendo procurado pela polícia. A Alessandra Garcia tem os detalhes pra gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Roberto Tomás. Boa noite pra todo mundo que encerra essa semana aqui conosco, aqui nessa edição. Então, Roberto Tomás, esse crime aconteceu por volta das 4h40 da madrugada, né, da manhã de hoje, na verdade. E foi na Avenida Londrina, que fica no bairro Veneza, lá na cidade de Ipatinga. E foi bem próximo ali ao cemitério daquele bairro. Hélio José Soares, ele foi morto a facadas com pelo menos nove golpes. Conforme a polícia, dois desses golpes foram mais no coração, foram os golpes mais fundos, né? Foram profundos e atingiram, então, o coração dessa vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu, então, aos ferimentos. A faca, que é tipo açougueiro, que teria sido utilizada nesse crime, foi encontrada pela perícia próxima ao corpo. Algumas linhas de investigação estão sendo trabalhadas pela polícia. Uma delas é a de latrocínio, já que a motocicleta que o homem estava nela, né, que ele era mototaxista, essa motocicleta que a vítima estava não foi encontrada. Havia câmeras de segurança próximas ao local do crime e essas câmeras, essas imagens, devem, sim, ajudar a polícia a identificar o criminoso ou os criminosos. Ainda não se sabe, né, a autoria, se é uma, se é duas pessoas ou mais. Então, todo esse caso agora está sob a investigação das autoridades, Roberto Tomás. É com você.